L-L-C, bandido canalha, foi de essa piranha, foi de essa puta safada L-C, bandido canalha, foi de essa piranha, foi de essa puta safada Tenta menina, que cansa na filha vai Bola por cima, sei que tu é safada Double kill Bola por cima, sei que tu é safada Tenta menina, que cansa na filha, só pra Tenta menina, que cansa na filha, tem na filha Pays!